Ei, John! Fala, Ted! Às vezes eu fico pensando... E se canetas fossem drogas? Quem é? Qual é, chefe? Sou eu, Zain! Que dois clientes estão aí, chefe? Manda eles entrarem! Aí, chefe manda entrar! O que vocês querem? Na verdade, nós viemos... Atrás de canetas! Estou ligado com a de vocês! Estou ligado! Vocês querem... A da azulzinha, né? Padrão... Simples... Vai? A sua é boa, mas a gente está usando muito ela! A gente já escreveu cinco livros com ela já! É... A gente está precisando, assim, de algo... Mais... Diferente! A vermelha... A preta... Hein? Correzinhas diferentes... A gente vai adorar! É... Essas daí são boas! São muito boas! Só que elas deixaram as nossas letras... Todas feias demais! Mas a gente ainda está... Atrás de algo... Diferente! Tá vendo? Coisa boa! Coisa fina! Isso aqui ela escreve no escuro! A gente está atrás... De algo diferente ainda! Diferente! Isso aqui é Europa, meu cumpadi! Isso aqui é qualidade! Coisa fina! Eles sabem o que fazem! Rússia! 1985! Essas canetinhas aqui são ótimas! Coisa... Ah, não! Foi mal! Espera aí! Essa daqui eu só vendo pra criança! Ponta fina! Coisa boa! Falar uma coisa pra vocês, rapazes! Quando vocês chegaram eu não achei que eu ia ter que mostrar isso não, mas... Xenobil! Lembra o que causou o acidente? É... Foi um acidente nuclear! Quem sobreviveu? Somente as baratas! As baratas... E essa minha belezinha aqui! Quatro pontas! Quatro cores! Só que nego vicia rápido! Eu posso experimentar? Deixa a gente experimentar! Vai aguentar? Começa com a azul, hein? Tá! É boa! É muito boa! Eu tô sentindo! Deixa o zumbô! Eu tô sentindo! Tédio! O que que aconteceu com ele? Overdose! Overdose dupla! Joinho! Traz o sarro! Não! Não! Qual é, chefe? Sou eu, Zalim! Não, errei! Porra, Isaú! Qual é, chefe? Sou eu, Zalim! Qual é, Isaú, porra? Qual é, chefe? Sou eu, Zalim! Qual é, chefe? Sou eu, Zalim! Caralho! Caralho! Caralho, Thiago! Caga uma fala! Eu sei, mas porra! Quando chega na... No riso final é foda, mano! Calma aí! Nestao é o relacionamento, Então eu não sei que eu já vi... O que é que eu tô falando?